Torce muito uma pela outra, vocês podem ver durante a competição, quando a gente tá ali no ginásio de treino, a gente não conversa muito, mas sempre que a gente fala alguma coisa, ela tá rindo, aí tá falando, a gente consegue, vai, vamos lá. Quando tu vai fazendo um rodízio, a gente fica, meu Deus do céu, minhas pernas tão cansadas, meu corpo tá cansado. Mas é assim mesmo, sabe? É muito legal poder ver ela competir e ver o quão bem ela tá aí, como ela tava feliz ali, foi sensacional. Só contar que a gente tá fazendo um mutirão pelo Chico, ganhando muitos seguidores, tá? Pelo amor de Deus, gente, sigam o Chico, tá? Pode seguir, eu quero ele bem famoso, com várias publis, vamos ajudar o gato. Rebeca? Olá, Rebeca. Queria te parabenizar por essa medalha de prata, você escreve ainda mais seu nome na história, eu queria que você me falasse o que esse momento representa pra você. Eu tô muito feliz, orgulhosa e honrada de poder representar o meu país, de ter feito o meu máximo aqui durante a competição e de ter dado tudo certo. Eu lutei até o final pra brilhar, assim, sabe? Pra vocês que estavam assistindo, pra minha mãe, pro meu treinador, pra equipe multidisciplinar, pra eles verem que o trabalho deles tá dando super certo e por mim também, né? Agora, Rebeca, você já tem quatro medalhas, tem mais três finais pela frente, não só a maior mulher medalhista, como você pode se tornar a maior brasileira atleta medalhista. E Su, já parou pra pensar o quão grande isso é? É gigante, né? Ai, tomara que aconteça, né? O resultado é consequência, mas eu vou fazer o meu melhor pra que venham resultados bons. O quanto você acha, Rebeca, que ajuda a Simone Biles a se tornar ainda melhor? E o quanto a Simone Biles também te ajuda a se tornar uma ginasta ainda melhor? Uma rivalidade, no bom sentido, que impulsiona as duas? E se me permite mais uma, você vai apresentar aquele novo salto na final do salto? Eu acho que vai, sobre o salto, vai depender muito de como eu vou chegar na final do salto, né, gente? Calma, acabei de terminar a competição, preciso descansar, acordar, comer, voltar pro meu corpo, mas vai depender muito de como eu vou estar me sentindo. E a forma de como a gente se ajuda é quanto melhor você for, melhor a outra tem que ir também. E é assim, a gente vai brigando pra fazer o nosso melhor, e a gente foi fazendo, foi lutando, foi acontecendo, e ela tá com o ouro dela, eu tô com a minha prata, gente, eu tô muito orgulhosa, meu Deus do céu. Uma hora na transmissão ali, mostrou a Bios bastante concentrada, nada parecia tirar o foco dela, e você mais relaxada, até o momento apareceu que você tava bocejando, tudo isso é calma? Você é calma, sim? Ah, eu sou muito calma, eu já tava com dor nas costas, o dia de ficar muito tempo sentada, é porque demorou, né? Ai, gente, eu tava com muita dor nas minhas costas, aí eu, ai, não passa logo, não acontece. Mas, acho que é isso mesmo, mas eu fico tranquila, eu tava bem tranquila hoje. Na verdade, acho que todos os dias da competição eu fui conseguindo me manter tranquila, e isso foi essencial, pra que eu conseguisse me apresentar, acredito eu que tão bem. Depois eu vou ver os vídeos, né, gente, eu tô achando que eu fui sensacional, né, mas depois eu quero me assistir. Mas, não, calma, eu quero ver minhas apresentações, né? Mas, é, acho que a parte da tranquilidade me ajudou bastante, eu consegui realizar tudo que eu realizei hoje. E o Brasil agora é o país da ginástica artística, Rebeca? Gente, o Brasil é o país de todos os esportes, não vamos, não é só ginástica, não é só skate, não é só vôlei, não é só natação, tem muitos atletas dentro do Brasil. E eu espero representar a ginástica, que outros representem os seus próximos esportes, e é isso, o Brasil é gigante, vai representar todo mundo.